Olá meus irmãos, bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Meu nome é Reymato Tcharihan, sou médium bandista E hoje eu trago uma convidada super especial Que é a senhora, a minha esposa, a Silvana Se você dá um oi aí Oi gente, bom, tô aqui com o nenê aqui atrás Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês Nenê que não dá pra vocês verem Pra quem não sabe, eu tenho um filhinho de 4 meses Ele tá amamentando Bom, pra quem não conhece a dinâmica do programa A gente bate um papo, divaga sobre um assunto específico Quase sempre de Umbanda Mas hoje eu vou abrir um pouquinho o leque A gente vai falar um pouquinho de espiritualidade como um todo E hoje o assunto que a gente vai debater É sobre caridade Caridade Você meu irmão, você minha irmã, pratica a caridade? Como que você pratica a caridade? Você liga a caridade a bens materiais? A doação de dinheiro? Doação de alimentos? E só isso? É, eu acho que a maioria das pessoas, né? Ligam a caridade com doação de bens materiais Ou de alimentação, enfim, vestuário Esse tipo de situação, né? A Silvana tem muito mais propriedade pra falar de assuntos como esse Por conta de toda a bagagem Que ela trouxe do estudo dentro do espiritismo E quando a gente abre um pouco pra pensar sobre a caridade Muitas vezes a caridade, a gente liga, como ela falou Em fazer uma doação em dinheiro Doar uma blusa Doar um quilo de alimentos Então você, de repente, meu irmão Se acha a pessoa mais caridosa do mundo Porque você Doou uma blusa Ou porque você Comprou um lanche Pra um menino que te pediu na rua Mas A Silvana, ela dá um exemplo que é genial Mas aí você não dá um boa tarde Pro porteiro do seu prédio Você passa reto por alguém Você ignora as situações do cotidiano Que fazem toda a diferença na vida de uma pessoa E que também são caridade Claro, toda caridade é válida, né? Com certeza É super importante Você fazer todo tipo de doação Quer ver um exemplo pequeno de caridade Que pra você Não vai mudar nada na tua vida Não vai te deixar mais rico e nem pobre E que Pra outra pessoa foi toda a diferença Su, conta aquele caso do trabalho Isso É Eu 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 trabalhava em uma empresa E eu tinha por hábito assim Todos os dias elogiar A tia do banheiro Da faxina A que limpava o banheiro Então eu chegava Eu falava Bom dia Nossa Que cheiro gostoso Que tá nesse banheiro Olha se não fosse pela senhora Imagina a sujeira Que a gente não ia Viver aqui E assim A senhora é a mais importante Aqui de todos Porque o dia que ela não vai Realmente todo mundo sente falta Né? Porque ela fala Nossa, mas que mundícia é essa? O que aconteceu aqui? Ela ficava tão feliz Eu vi assim O olhar dela Que ela ficava tão satisfeita Eu falei Gente, isso também é uma caridade Você agradecer Por exemplo O assessorista No elevador Que te leva Porque tanta gente fala Lá no andar Pega, vai embora E o moço fica lá Sozinho Você agradecer Nossa, muito obrigada Que o senhor tenha um excelente dia Vocês já ouviram aquela frase Gentileza gera gentileza? Tem uma historinha rápida Também nesse sentido Que a Silvana tava contando Que é Tinha uma empresa E todo dia Um funcionário Quando chegava Dava bom dia Pro vigia Um senhorzinho Que era vigia Todos os dias Esse senhor chegava E dava bom dia Pro vigia E boa noite Quando ele tava indo embora Um belo dia Esse senhor O trabalhador Ele ficou preso Dentro de uma câmara frigorífica Lá dentro da empresa E Quem o salvou Foi esse vigia Por quê? Porque ele sentiu falta Do boa noite Aí ele entrou na empresa Descobriu Que esse senhor Tava preso Dentro de uma câmara frigorífica E o salvou Então gente Assim Atitudes pequenas Que pra gente Não faz a menor diferença Pra outra pessoa Representa demais Um bom dia Um abraço Uma palavra amiga Por vezes Só escutar a pessoa Isso muda o dia da pessoa Muda a vida da pessoa Sim Uma outra situação Por exemplo Teve um parente De uma amiga minha Que faleceu E uma outra amiga nossa Falou assim Nossa Eu não vou nem ligar pra ela Porque eu não tenho o que falar O que eu vou falar nessa situação Eu acho que é melhor Eu não E assim Eu não vou no velório Porque eu não gosto de cemitério Eu não vou De jeito nenhum Aí eu falei Mas gente Você não precisa falar nada Você só vai Abraça ela Porque realmente Nessas horas Não tem naquele momento Nada do que a gente vai falar Vai mudar a situação Claro que não Mas só o simples fato Da sua presença De você ir lá E falar Olha Eu tô aqui Pra te dar uma força E dar um abraço Pra aquela pessoa Isso vai significar Muito Agora Deixar de ir Gente É uma situação Chata É uma situação triste Que você realmente Não precisa passar por isso Você não precisa estar lá Naquele momento Mas amanhã vai acontecer com você É uma coisa inerente A vida do ser humano Mas Mais importante do que isso Eu não sei o que falar Expressa o teu sentimento Em um gesto Esteja lá Mesmo que a pessoa Que você Não faça nada Que você não fale nada Esteja lá Você mostra Que de alguma forma Você tá amparando Essa pessoa Que você tem apreço A caridade Gente Tudo que a gente Tá falando Pode ser resumido Assim A caridade Ela pode ser feita Em todos os momentos Da nossa vida Em todos os dias E em todas as situações Seja você Parta de você A ação Não espere do outro Não espere também Ah eu falei bom dia A pessoa não me respondeu O problema é dela Não é seu A sua parte Você fez Você se elevou Você praticou Isso em você A vida é um eterno Viver e aprender E eu não tinha conhecimento Nenhum Fui ter ontem Numa conversa informal Sobre um brasileiro Chamado Gentileza Ficou conhecido como Profeta Gentileza Essa frase Gentileza gera gentileza É dele Quem puder Entra depois Na internet No google Digita lá Profeta Gentileza E é um brasileiro Busca informação Sobre ele Porque a gente tem o costume De vangloriar O que é dos outros O que é nosso A gente esquece Esse senhor Ele abriu mão de tudo Na vida dele Para escrever mensagens De amor De fé De esperança De caridade No Rio de Janeiro E ele é super reconhecido No exterior E a gente aqui Tem um monte de gente Que não conhece Não sabe nem quem é Bill Clinton Meio conhecer ele Madonna Oprah Winfrey E no Brasil Ninguém Então gente Ele faleceu em 96 É isso? 96 Então Profeta Gentileza Não tem erro Então gente Com relação a caridade Não vamos achar No nosso caso Irmãos Umbandistas Que a caridade É ali Aquelas duas horas semanais Se for uma sessão Por semana Que ali Se resume a caridade Não Ali quem faz caridade Não é você Ali quem faz caridade É a tua entidade Que baixa o nível Vibracional dela Para estar ali Incorporado em você Um ser tão imperfeito Como eu também Como todos nós Para trazer suas mensagens E orientações E cabe a você No restante Da semana No restante do tempo Praticar Treinar Essa caridade Seja desejando Um bom dia Um boa tarde Uma boa noite Seja oferecendo O teu ombro amigo Seja estando disposto A uma conversa A um bate papo Seja conseguindo fazer Seu filho parar de chorar Também pode isso Então gente Fica a reflexão Onde que você Pratica caridade Não adianta você Falar que você Não vai para uma ação Caridosa Você não consegue Ajudar uma instituição Porque você não tem Tempo para ir lá Para servir uma sopa Para ajudar Numa creche O que quer que seja Se não tem desse jeito Faz de outro Se não tem o ideal Faz o real Se você não pode Às vezes a pessoa Também não tem condição De ajudar financeiramente Exatamente Então assim Não tem dinheiro para ajudar Não consegue ajudar Estando em eventos sociais Caritativos Pratique a caridade No teu dia a dia Que seja isso Que seja ouvindo Uma pessoa que precisa Desabafar Que seja entendendo E de fato gente Entendendo de verdade Não adianta também Você A nossa A pessoa veio com um problema E a pessoa Quando começa a te falar Você fala É verdade Eu também passo por isso Porque eu isso 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 Que está cheio isso A pessoa começa a falar Aí você fala Que o teu É oito vezes pior O problema que você tem A pessoa veio desabafar E ainda vai mais carregada De problema A pessoa não desiste De contar Deixa ela estar pior Que eu Está mais doida Que eu Isso não é caridade Também O que fez caridade Foi a outra pessoa Não você Tem um 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 dos decanos Da Umbanda WW Da Mata Silva Eu já falei Daqui um pouquinho Até já falei Dessa frase Que ele Que ele Dizia Que é Pratique a caridade Mesmo que seja Por vaidade O que eu queria dizer com isso Mesmo que seja Para você se vangloriar O que também tem muito Mesmo que seja Para isso Pratique a caridade Porque aquela pessoa Que você ajudou Foi ajudada Não importa Como você Externou isso O que importa É que quem recebeu Precisava Daquela caridade E uma conclusão Assim Depois eu vou passar A palavra Para a sua Mas O que a mão direita Fizer Que a esquerda Não saiba Por favor Meus irmãos Chega a ser feio Você Ajudar E postar No facebook Que ajudou E contar Para todo mundo Que você ajudou Ou então Ou então Você tira a foto Com aquela pessoa Você dando Prato de comida Você ajudando Gente Isso Beira o ridículo Não façam isso A única pessoa Que precisa saber Que vocês praticaram A caridade Está vendo Que vocês praticaram Deus não tem facebook E não precisa dele Para enxergar Tudo o que acontece Então por favor Pratique E não precisam Sair falando O que vocês fizeram Ou deixaram De fazer Estou errado Não Certíssimo E também Concluindo A caridade Claro É a gente Se doar A gente doar Também Bens materiais Porque Todo mundo Precisa No frio De um agasado Todo mundo Sente fome Mas também A caridade Também Desculpa Passo no buraco A caridade Também é Você reconhecer O outro Você elogiar O outro Isso Assim Às vezes Você falando Nossa Que simpatia Então muito obrigada Nossa Você fez Muito bem feito Aquilo Para a pessoa Ela ganhou o dia Você não sabe Quanto Quanto que ela já foi xingada Ou ignorada Né Principalmente Porque como eu trabalhava Numa empresa Muito grande Então realmente Os vigias Os faxineiros São invisíveis São invisíveis Então ninguém falava Bom dia Nada Eu achava isso Um absurdo Né Então eu não Eu fazia questão De falar Sabe Porque eu vi ali Gente É um ser humano Como outro qualquer Isso também não faz A gente melhor Do que ninguém Ninguém aqui Que é da lição De moral Em ninguém Nós não somos melhores Do que ninguém É só Só fica a reflexão A gente tem tantos problemas Que a gente carrega No nosso dia a dia Tanta coisa Mas será que custa A gente oferecer Um sorriso Será que custa A gente oferecer Um bom dia Será que custa A gente oferecer Um abraço Aquele que precisa Oferecer um ouvido Aquele que chora Tenho certeza Que você não vai perder nada Você só vai ganhar E o principal Vai ganhar Com ele lá em cima Que é com quem A gente precisa Colocar as contas Em dia E tudo que é feito De coração É caridade Perfeito Su Algum outro recado Não acho que é isso Gente Então foi muito bom Participar E até a próxima E não vai dar Para eu mostrar O Nenezinho Porque ele está dormindo Gente Fica para a próxima Também Gente Assistiu Gostou Curte Compartilha Se inscreve no canal Para a gente É muito importante Essa divulgação Dessas informações Também vou deixar No link da descrição Do vídeo Os canais Do meu irmão Paulo Dogeiro Do meu irmão Beto Ojeeli Do meu irmão Alderito Simões São canais incríveis De Umbanda Também Vou deixar também Os links Das páginas No Facebook Para vocês entrarem lá E curtirem Do Para Sempre Umbanda Do Umbanda Só Umbanda Do Falando de Umbanda Umbanda T7 Está tudo lá descrito Fiquem atentos Lá no Umbanda No Para Sempre Umbanda A plataforma Acessem o site www.parasempreumbanda.com.br Que tem muita coisa boa Vindo lá Acabou de chegar Um curso novo De educação mediúnica Com o Paulo Dogeiro Que é excelente Esse curso Então se inscrevam lá Se permitam conhecer Beber da fonte Do conhecimento Ninguém quer ir contra O que você aprendeu Muito pelo contrário Nossa intenção É agregar conhecimento Somente Umbanda Tem fundamento É preciso conhecer Tem muito curso bom Também chegando Então vamos ficar Atentos lá E é isso Meu axé a todos Meu saravá a todos Meu bom dia Para quem é de bom dia Meu boa noite Para quem é de boa noite E um abraço Tchau